Salve, salve, rapaziada! Como que vocês estão? Começando mais um vídeozinho aqui no canal, certo? Aí, rapaziada, vídeozinho de hoje um tanto quanto diferente. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia começar a trazer um vídeo mais no estilo daily vlog? Então, rapaziada, vou tá gravando um pouquinho do meu dia aqui na firma, certo, mano? Cheguei aqui agora há pouco, já varri um pouco aqui a loja, deixei limpinha, limpei o balcão. E eu vou começar a dar início... Vocês lembram daquela baiquinha verde que a gente tava montando? Tava não, a gente tá montando no caso, né, rapaziada? Que foi a bike de lá da enquete que vocês votaram lá no nosso Instagram, que vai tá passando aqui embaixo. Inclusive, se você não segue a gente, já... Mano, já corre lá e já começa a seguir que eu tô soltando muita coisa por lá. Inclusive, tá rolando uma rifa de uma baicona top, rapaziada. Dá uma olhadinha aqui que eu vou mostrar pra vocês, mano. Lá no nosso Instagram tá rolando a rifona dessa nave aqui, rapaziada. Essa bike aqui que é toda preparada, mano. Tem vídeo aí no canal dela sobre esse kitzinho motor que o Binzão preparou. Kitzinho motor aqui, mano, de 80 cilindradas. Kit rocate aqui, ó. Cilindro rocate, todo reaberto por dentro. Torque de palheta, carburadorzão. Esse escapamento gordo. O que é isso daqui, rapaziada? Pra quem tá ligado, dizem que é uma raridade, mano. Muita gente atrás. Tem pouquíssimas unidades dele rodando. Estribo com freio no pé. Freio a disco atrás. Freio a disco na frente. Oi, rapaziada. Salve pra nós. Tudo com nós. Isso mesmo. Ó, freio a disco na frente. Esse pneu faixa branca da bike, igual eu já mostrei pra vocês, o bagulho tá zero, rapaziada. Tá até com os tabelinhos de trás também, tá zero. Os Vemacos. Ó, rapaziada, a bike aqui é impecável, mano. Não tenho o que falar dela, certo, mano? Tô mandando ela na rifinha aí no valor de 5 reais, fechou? Então, pra você que ainda não adquiriu o seu número, já corre lá no nosso Instagram que tá passando aí embaixo. Chama lá no direct e já vem comprar o seu número, fechou? Mas o videozinho de hoje é sobre essa nave aqui, certo, rapaziada? Vou tá dando início. Eu vou tá montando o banco dela pra gente poder colocar aqui. E, mano, aconteceu uma parada aqui que eu vou tá mostrando pra vocês entenderem melhor, rapaziada. Vou deixar passando a votação aqui pra vocês. Mano, lá na enquete deu 60% dos votos no cubo branco, como vocês vão tá vendo aqui do lado, certo? Só que coincidentemente, rapaziada, tem um par de aro Vemacos aqui. É, roda traseira e dianteira montada com rayação grossa, cubo de enrolamento. O mesmo Vemacos que eu mostrei pra vocês lá nos stores, aquele preto. Só que ele tá montado, rapaziada, com cubo cromado, mano. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo, se vocês, tá ligado, não se importa de trocar roda, porque querendo ou não, já é uma roda montada e também vai ser menos tempo. Rapaziada, eu já ia querer catar aquelas rodas lá, mas aquelas rodas lá eles vão usar pra montar uma outra bike aí de um cliente, mano. Então eu vou ter que montar essas rodas aqui também. Então eu já vou posicionar a câmera ali em time-lapse pra vocês, fechou? E vou começar a montar a rodinha aí, mano, com os cubos brancos mesmo, né? Igual tava lá na enquete, venceu. Montar com os cubos brancos e vamos tacar a marcha aí. E depois eu vou tá indo ali e votar também, e vou tá montando o banco dela aqui pra vocês, que foi o bancozinho da Monster que eu escolhi, que não foi pra enquete. E agora o pira preto também, que eu achei que ia combinar mais. Dá uma olhada aqui, rapaziada. As tampinhas ficaram prontas, é invernizão, mas aqui deu uma marcadinha, mano. É foda, viu? Mas olha aí, as tampinhas já ficaram prontas, invernizamos ela. Ó o brilho do bagulho, rapaziada. Olha isso, mano, é um espelho, velho. Ó o bagulho, é um espelho, rapaziada. Isso daqui com adesivão. Ficou louco, hein, mano? Só essa daqui que deu uma marcadinha, mas tá suave, rapaziada. Então, mano, ó, já separei os cubos aqui. Rayação grossa, 255. Depois eu vou tá começando a montar o banco e a garupeira dela aí também, pra gente já tá jogando lá no quadro e dando andamento aí pra bike. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aí rapaziada, ó, acabei de montar a roda aí, certo? Dianteira e traseira, do jeito que tava lá na enquete Rayação grossa, 255, cubo de rolamento, trançado por 4 Os VMAX aí ficou desse jeito, fechou? Agora, só o BINZÃO tá centrando elas aí E agora vamos dar início aí em tá montando o banquinho na garupeira, certo rapaziada? Então vem acompanhando, hein? Aí rapaziada, ó, já finalizei aqui Rapaziada, caiu tudo o bagulho, ó Já finalizei aqui de posicionar o suporte, certo? Garupeira também tá aqui Agora eu vou deixar eles um pouquinho de canto E vou lá pegar as tampinhas pra gente poder tá colocando no motor de novo Aí rapaziada, ó, tô aqui com as tampinhas já, certo mano? E agora, vamos começar a colocá-la aqui no kitzinho do motor Deixei ele guardadinho na caixa Tudo empapeladinho pra não ter erro E agora, vem acompanhando o timelapse aí Vamos começar a colocar as tampinhas nele Fechou? Ó, e lembrando, a revisãozinha nele já foi feita, certo rapaziada? Dá um pouquinho da cola travante aqui, ó Os parafusinhos Aqui na frente também, ó, os prisioneiros da frente também De cima, tudo rapaziada Motorzinho já tá zero bala Só falta colocar as tampinhas nele E daí já era, rapaziada Pelo aqui, pelo motorzinho já tá finalizado Música 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 E aí rapaziada, ó, dá uma atenção Música 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 Música